Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Salvo Imanos. Hoje estou aqui no dia 24, véspera de Natal, gravando esse vídeo para vocês aqui nesse site que eu gosto tanto, que é o CSGO.net. Hoje eu vou tentar abrir algumas caixas e ganhar muitas skinzinhas bem legais. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos com 700 dólares e 732 bônus points para tentarmos um Profit. E lembrando que se você quiser depositar aí no CSGO.net, o link está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Nunca se esqueça de utilizar o cupom SALLO antes de depositar para garantir esses 35% de bônus no depósito. Pô, é 35%, não é tipo 5%, é 35%. Além disso, você utilizando o cupom SALLO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de simplesmente uma Butterfly Crimson Web no valor de R$3.000. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. E esse sorteio mensal vai ser sorteado no dia 1º de janeiro. Então estamos na reta final para participar do sorteio dessa Butterfly Crimson Web. É só utilizar o cupom SALLO aqui no CSGO.net. O link do CSGO.net está aí na descrição. Lembre-se também que na hora que você depositar utilizando o cupom SALLO, você libera essa roda de bônus. Onde você pode girar uma vez por dia essa roleta gratuitamente para ganhar prêmios. Pode ser de 50% de desconto em uma caixa, 5 skins para upgrade, 13 dólares, 65 bônus points e assim por diante. Tá galera, estamos com 700 dólares e 730 bônus points. Vamos fazer o seguinte. Mano, essa caixa de luva está compensando muito abrir porque ela está bem barata. Está 185 dólares. Geralmente essa caixa está por mais de 200, 220, 230. Ela está com desconto muito bom essa semana. Mas vamos começar gastando bônus points. Na caixa do Falenzinho aqui para começar. Vamos começar com 5 caixas do Falen como quem não quer nada, tá ligado? Mano, está gravando tudo certinho, né? Está gravando. Veio aqui uma USP que o conforme é de 117 dólares, papito. Veio também uma OP Neonora de 23, outra OP Neonora de 32 e duas P90 aqui. 200 dólares. Não foi mal de todo não. Ou mais 3. Tomara que venha uma... Comite, comite. Tomara. Ai, não. Veio essa Desert Eagle Hand Cannon que é boa. 170, caralho. É melhor do que eu imaginava. Mas essa Desert Eagle custa tudo isso. Por quê? Por que, Solon, que essa Desert Eagle custa tudo isso? Ela é da coleção da Cobblestone. E o contrato de trocas lá no CSGO com essa Desert Eagle pode vir a M4A1S Knight. E essa M4A1S Knight é o contrato de trocas para vir a Dragon Lore. Por isso que essa skin vale tudo isso. Não é pela beleza dela. Até porque é uma Desert Eagle até meio estranha, né? É verdade. Se a gente resolver vender tudo aqui, temos 449 dólares no nosso inventário. Vamos deixar isso aqui guardado e vamos abrir duas caixinhas de luva para começar. Duas caixinhas de luva, vai dar 300 e poucos dólares e tomara que venha uma Ômega. Eu quero bastante pegar uma Ômega para mim. Bora. Tá, veio uma Bronze Morph de 200 dólares e uma Hydra que não compensou. A Bronze Morph tivemos um profite de mais ou menos 13, 12 dólares nela. A Hydra a gente teve um prejuízo de mais de 100 dólares. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos vender e abrir mais uma caixa de luva. Bora. Pandorinha, Pandorinha para nós então. Vai, não é pedir muito. Só uma Pandora. Ó, não veio a Pandora, mas veio uma luva bem parecida com a Pandora, que é Imperial Plaid. Quanto que vale? 300 dólares. Praticamente lucramos duas vezes. Boa, 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 boa. Se a gente vender tudo que tem aqui no inventário, temos mais de mil dólares. 1.029 dólares. Vamos lá. Ai, o que que eu faço? Faz o seguinte, eu vou vender tudo. Tamo com 1.174 dólares. E mano, eu vou meter ele o louco. 5 caixas de luva. Vamos. Mano, eu quero uma luva nova para o meu inventário. Eu quero uma luva muito top nova para o meu inventário. Bora. Ai, eu acho que lascou para o meu lado, viu? Uh! Mano, essa luva Magu custa quase 500 dólares, irmão. 1.119, profitamos pra caramba. E mano, essa luva Magu provavelmente vai vir minimal wear. Minimal wear vale 550 dólares, exatamente. Ela vai vir minimal wear. Vamos ver como que essa luva é minimal wear. Olha só, rapaziada, até que a luva é bonita, hein? A luva é bem legal. Essa daqui que eu inspecionei nem tá com float tão bom. Tá 0.12. Mas mano, é uma luva bem interessante. Bem bonita mesmo. Porém, eu acho que por esse valor dá pra gente tentar pegar alguma coisa mais top. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender essa 5 e abre mais 5, mano. Mano, eu quero uma Pandora. Eu quero uma vício. Na verdade, a vício eu já tenho, né? É besteira pegar outra vez. Eu quero uma Pandora, irmão. Uh, essa Red Maze deve valer muita. Muita grana. 768 dólares a 7... Uh, 1500, irmão. 1500 dólares, irmão. 1500 dólares. Presentinho de Natal do CSGO.net. Ai, papito. Praticamente todas deu profit. Mano, essa daqui eu vou guardar. Vou guardar essa Sport Gloves Red Maze. Vamos só ver quanto que vale a minimal wear. Mano, ela vai vir minimal wear. Esse pá. Tem a chance. Ou... Não, não é minimal wear isso, pô. É field tested. Eu tava na Disney. Mano, esse pá que ela vem field tested, essa luva. Ou... Well worn. Eu acho que vem... Eu acho que vem field tested. Se vier field tested, vale bastante a pena a gente pegar. Vamos abrir mais 5 caixas de luva. Mais 5. Dá ali. Ai, mano. Profitamos demais na caixa de luva. Profitamos demais. Ai, agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Tá. 700. A gente gastou 900. Vai. Dá pra abrir mais 5. Mano, eu queria a Pandorinha, sendo bem sincero. Eu vou fazer o seguinte. O que vier, eu vou atrás da Pandora no aprimoramento. Ó, mais uma Imperial Play. Esse pá foi Profit de novo, hein? 300, 200, 200, 200, 200, 1.168. Profitamos de novo, irmão. Profitamos de novo. Uhul. Vamos ver aqui se tem alguma Pandora. A luvinha Pandora que tem aqui é uma de 700 dólares, provavelmente veterana de guerra. Porém, dá pra gente tentar pegar ela com uns 40% de aprimoramento, hein? Tentar upar essa Driver Globes Imperial Play de pra uma Pandora. Ai, meu Deus. Eu tô com uma sensação ruim, sei lá. Tá, vamos tentar. Deu bom! Deu bom! Deu bom, irmão! Deu bom, irmão! Mano, se a gente ver tudo que tem aqui no inventário, temos 2.326 dólares. Que Profit é esse, irmão? Profit de Natal no CSGO.net. Vamos fazer o seguinte, vamos solicitar essa Pandora de 700 dólares. Vamos solicitar também a Red Maze de 768 dólares. O resto a gente vai vender, vai dar 860 e a gente vai abrir. Ainda temos 1.000 dólares praticamente no nosso inventário. Já tiramos 2 luvas absurdas. E vamos abrir 5 caixas de faca, mano. 5 caixas de faca pra ver se a gente combina alguma faquinha com alguma dessas duas luvinhas que a gente pegou. Bora. Talon Marble Fade, irmão! 600 dólares! Mano, que Profit é esse, irmão? Que Profit é esse, irmão? Vamos parar, não. Mais 2 de faca. Mais 2 de faca. Caramba, aprofitamos muito no CSGO.net hoje. Muito, muito, muito mesmo. Ai, agora não foi tão legal. 140, 200, 270. Dá pra abrir mais uma caixa de faca. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui na nossa assistência. Opa, duas novas notificações de troca. Vamos só ver o que vem. Ai, nossa, sonho, hein? Sonho. Chegou a Pandora, veio veterana de guerra e vale 802 dólares. E chegou a Red Maze, veio testada em campo e vale 950 dólares. Então, mano, 950 com mais... 1.750, eu acho que é isso, né? 950 mais 800, é isso mesmo. 1.750 dólares só aqui, só nessas duas luvas. Ai, meu Deus. Vamos ver como é que elas estão lá dentro do jogo. Vamos que vamos. Ó, a Pandora, só pra vocês verem aqui, vale 4.190 reais. Vamos ver. Tomara que ela venha com float bom. 0,72, o float não tá muito legal. Não tá aquelas coisas. Mas é uma luva um tanto quanto extraordinária. E a Labirinto Vivo vale 5 mil reais. Vamos ver como que ela tá dentro do jogo. Tá bonita, tá linda. Uh, 0,32. É, não é um float assim, uou, que float maravilhoso. Mas ela tá muito linda. Mano, como é Natal, vamos aceitar essas duas luvas. Uma eu já aceitei aqui, a Labirinto Vivo. E a Pandora, aceitei agora aqui também. Vamos ver exatamente quanto que vale essas duas luvas. Essa daqui vale exatamente 5... Vamos colocar 5 mil reais. Calculadora, 5 mil. Mais 4.200. Pegamos 9.200 reais hoje em duas luvas do CSGO.net. E pegamos essa daqui ontem também de 4 mil. O bagulho tá louco, hein? O bagulho tá louco. Só a luvinha, só a luvinha como? Estourada, esquece. E vamos fazer o seguinte agora, irmão. Vamos fazer o seguinte agora. Temos aqui 100 dólares ainda. Fica vendo, mano, que agora eu vou meter ele o louco. Profite de Natal na caixa de luva do CSGO.net, irmão. Peraí, 78 dólares. Deixa eu fazer um negócio bom aqui, mano. A Bitcoin tá quanto? A Bitcoin tá barata. Dá pra gente abrir uma vez isso daqui, como quem não quer nada. Veio uma Falcon. Perfeito. E vamos, pra finalizar o vídeo com chave de ouro, irmão. Eu não vou pegar essa talon porque eu não acho tão legal a faca talon. Não sei porquê. Mas, mano, eu vou fazer um contrato de 768 dólares. E o que vier eu vou pegar pra mim. Bora. Hum, tá. Uma Butterfly Damascus Steel. Vou pegar essa Butterfly aqui pra nós, então. Na verdade, eu tô vendo aqui, mano, que dá pra fazer um aprimoramento legal com essa Butterfly, hein. Dá pra tentar alguma faquinha que combine ou acessa. Essa Sport Glow Super Conductor é simplesmente insana. Seria muito bom a gente tentar pegar ela também. Então, vamos. 41%, vai. Tá lá, irmão! Tá lá! É profitaço, irmão. É profitaço, irmão. 777 dólares. Já vamos solicitar essa daqui pra nós também. E boa pra nós, mano. Que profite absurdo no vídeo de hoje. Mano, enquanto essa luva tá chegando, já vamos ver essas outras duas luvas que já chegaram pra nós, mano. Essas duas luvas que já estão aqui no inventário, ó. O labirinto vivo e a outra. Vamos colocar essa daqui de CT, essa daqui de TR. E vamos inspecionar essas duas dentro do jogo enquanto a azulzinha ainda não chega. Mano, a gente já pegou 9.200 reais e ainda conseguimos uma luva agora que deve valer por volta aí dos 5.000 também. Acho que deve valer por volta dos 5.000 reais também. Vamos começar vendo aqui a Pandorinha. E, mano, olha só esse kit. Essa Butterfly com essa Pandora. Mano, a Pandora tá veterana de guerra, mas mal dá pra perceber que ela tá veterana de guerra. Parece muito, sei lá, uma bem desgastada. Ou uma Filt Tested. Ela tá muito linda. Eu gostei bastante. Não me arrependo de ter pego ela de jeito nenhum. E, mano, agora a Red Maze. E olha só que luvinha sensacional. Essa luva veio Filt Tested e tá simplesmente incrível também. Que luva absurda, galera. Agora vamos só esperar a luvinha chegar e vamos ver quanto que ela realmente vale pra gente calcular o nosso Profit do vídeo de hoje. Putz, mano, voltamos aqui pro site, mas na hora que eu clico aqui em aceitar proposta de troca, tá dando que essa proposta não é mais válida. Provavelmente eu acho que eu vacilei. Deixa eu ver aqui. Vacilei, demorei demais lá dentro do CS. E olha, histórico de propostas recebidas. Putz, tá realmente aqui, ó. Putz, o cara tentou me mandar várias vezes. Mano, essa luva vale 1.162 dólares. 1.162 dólares, mano. Eu vou solicitá-la pra mim. Provavelmente vai vir essa mesma luva desse menino aqui. Vamos ver o inventário dele. Mano do céu, 6.070 reais. Eu vou pegar essa luva pra mim também, mano. Eu vou pegar essa luva aqui pra mim também. Tinha dado 9.200, né? Com as duas luvas que eu já peguei. Mais 6.000. Vamos arredondar pra 6.000. Mano, conseguimos pegar 11.000 reais em luvas no CSGO.net hoje, irmão. Hoje. Vamos inspecionar ela dentro do jogo. O float dela vai vir. É, não tá caído. Vamos inspecionar ela no jogo. Provavelmente quando eu pegar ela de novo vai vir desse mesmo cara. Provavelmente, tipo, 99% de certeza. Mano, se liga nessa luva, irmão. 0.37, tá? Não tá o melhor float pra uma field test. Na verdade, tá um dos piores. Mas, mano, que luvinha absurda, irmão. Vamos ver o seguinte. Voltando essa luva lá pro site, eu já solicito ela pro meu inventário de novo e já aceito ela. Ó, essas duas luvas já estão aqui. Então, conseguimos 11.000 reais em luvas nesse vídeo. Ah, e a luva que eu consegui ontem, galera, foi essa daqui, ó. Veio 0.12 minimal e é linda demais também, né? Então, rapaziada, eu já tô atrasado aqui pra ceia de Natal. Eu vou solicitar a luvinha lá, mas já vou finalizar o vídeo por aqui. Mano, essa luva absurda, 11.000. Mano do céu. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Não se esqueça, utilize o cupom SALDO na hora que você for depositar no csgo.net. S-A-U-L-L-O pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Então é isso, galera. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Beijo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma